Música Música Ela ganhou, ele ganhou, mas ganhou Com parecer a premiação aos atletas Carlos André, Caetano Matheus, Diego Mariano Pamela Caroline, Ana Paula, Erika Carvalho Jorge Eduardo, Pablo Vito e Thiago Henrique Com parecer a premiação Música Atenção aos atletas Laudece Conceição de Santana da Aliança E Jorge Luiz Ferreira da Grace Barra Com parecer agora a área de aquecimento Na área 8 Será a próxima final, hein? Música Atenção aos atletas da Sêndio Com Masculino, azul absoluto, livre Laudece Conceição de Santana da Aliança Verso Jorge Luiz Ferreira da Grace Barra Com parecer a área de aquecimento Para a próxima luta Atenção aos atletas da Aliança Atenção aos atletas da Aliança Costa Filho e Jonas de Oliveira Silvestre Master masculino pretorneu pesado Com parecer a área de premiação Atleta Mona Lisa Com parecer a premiação do absoluto feminino Azul Lucha Com parecer a premiação Atenção aos atletas da Aliança Atenção aos atletas da Aliança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL